Seja eu Aceita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Me beija, deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo A noite se amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite desse amanhecer eu Beija eu, beija eu Beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo A noite desse amanhecer Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Legenda Adriana Zanotto